Ôr Ô queridinha, ô queridinha Parar de falsidade, deixar de ser galinha Ô queridinha, ô queridinha Parar de falsidade, deixar de ser galinha Tá sentando e rebolando o bubóio da amiguinha Pra deixar de ser baranga tu vai ficar pareguinha Sabia de tudo, até chamava de irmãzinha Mas o que ela queria era dar uma senta Ela inventava história e fazia fofoca A intenção dessa safada era sentar Oh queridinha, oh queridinha Para de falsidade, deixa de ser galinha Oh queridinha, oh queridinha Para de falsidade, deixa de ser galinha Tá sentando e rebolando o bubóio da amiguinha Pra deixar de ser baranga tu vai ficar pareguinha Sabia de tudo, até chamava de irmãzinha Mas o que ela queria era dar uma senta Ela inventava história e fazia fofoca A intenção dessa safada era sentar Atena e fazia fofoca Fart 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 E aí